Olá pessoal, nesse vídeo vamos mostrar como deve ser feita a calibração do pulverizador costal da Jacto. Nesse vídeo nós vamos utilizar o XP, porém a calibração é a mesma para todos os pulverizadores costais da Jacto. Mas daí vocês me perguntam, para que calibrar o pulverizador? Porque quando você calibra ele, você tem a certeza de que está aplicando a quantidade correta do seu produto, evitando desperdício. Atenção, sempre que for utilizar o pulverizador, é essencial o uso do EPI, pois ele protege a saúde e o bem-estar do operador. Para a gente calibrar o pulverizador, vamos utilizar o calibrador costal da Jacto, encontrado em todas as revendas da Jacto. Bom, você pode ver que na embalagem nós temos algumas instruções de uso, que vai te auxiliar na calibração do produto. E também temos duas escalas, onde você pode ver uma escala que vai de 100 a 1000 ml, e outra que vai de 40 a 400 litros por hectare, que é a escala que nós vamos utilizar para fazer a calibração do produto. Para iniciarmos a calibração, coloque 1 quarto de água no seu pulverizador, que vai dar em torno de 5 litros. Feito isso, pulverizamos cerca de 1 metro, como se estivéssemos no campo. Recomendamos que seja feito num chão, que marque bem a aplicação. Com uma trena, vamos medir a largura da faixa de aplicação, no nosso caso, deu 50 centímetros. De acordo com as instruções do nosso calibrador, com uma faixa de 50 centímetros, devemos percorrer a distância de 50 metros. Bom, agora nós vamos instalar o nosso calibrador na máquina. Para isso, nós vamos retirar a tampa do calibrador, já vamos deixar pronto para instalar. Retirar a lança e desrosquear a capa do bico. Então, nós vamos girar ela no sentido anti-horário, para retirar essa capa. Vamos colocar a tampa. Vocês podem ver que tem um furo bem no centro da tampa. Esse furo nós vamos colocar na lança, com o lado da rosca virado para cima. Colocamos a tampa do bico novamente. Agora é só rosquear o calibrador em sua tampa novamente. Pronto. Seu calibrador já está pronto para ser utilizado. Como nossa marcação foi de 50 metros, vamos pulverizar essa distância, simulando a aplicação no campo. Tomando muito cuidado para manter a velocidade, pressão e altura sempre constante. Após percorrer a distância indicada, observamos no calibrador que o nosso volume foi de 200 litros por hectare. Lembrando que cada produto tem uma recomendação de uso. Para alterar esse volume, devemos mudar a velocidade ou o bico de pulverização e reiniciar todo o processo de calibração. Pessoal, essa foi a calibração do nosso pulverizador costal. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para mais vídeos e informações, curtam nossa página no Facebook. Obrigado e até logo!